Olá pessoal hoje eu vou emendar essas enxadas aqui ó tudinho aqui esse ali não porque essa aqui é enxadeca eu vou emendar com outro material mas esse resto daqui eu vou emendar ele todos com com essas lâminas de portão eu tenho muita lâmina de portão aí ó eu comprei alguns alguns no ferro velho aqui ó quando tá lá tem aquele lá enrolado ele tá com a a mola tudo em dentro aí eu vou eu vou tá fazendo o o serviço né ó o que me apareceu ali pessoal aqui agora a cobrinha pegou pegou os passarinhozinho tá dentro do ninho aqui ó ó e agora tem um ninho de garrincha aqui e um ninho de garrincha pessoal aqui dentro desse 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 cana aqui ó aí a cobrinha veio acho que pegou ela pegou nem com o meu e vai e já vai e já vai se embora e ó não deixá ela aí que ela copinha verde aqui né lá 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 e lá vai deixar embora aqui é natureza assim mesmo tem que comer né um onde ela vai se enrolar vai se enrolar no pneu do do fosquinha embora vai lá saindo e aqui é o que aparece a vez coisa ao vivo tem esses detalhes né ela pegou o passarinho nem comeu nem comeu o passarinhozinho e e matou né ó aqui não ficou coitadinho morreu mas mesmo tem mais o que fazer tá morto vamos voltar para o assunto se nós voltando para o assunto aqui de novo é o aí como ficou como elas estão na verdade não como ficou não elas estão aí desse jeito aí agora a gente vai tá fazendo o o corte eu vou cortando elas ali eu vou cortar todas vou alinhar ela aqui vou cortar tudo na na de uma vez só uma vez só não uma vez só não por um não tem como cortar uma vez só essa daqui é uma um oinho de paulista eu essa daqui também para quem não conhece a paulista tem esse esse furo aqui e ela é aço por essa parte aço e para outra parte é ferro é uma capa de ferro diferente eu fiz uma a emenda de uma recuperei uma uma ó ó essa daqui essa daqui é uma paulista também essa daqui era um ouro esse aqui era um olho eu cortei aqui ó soldei soldei aqui levei no fogo batia não dá nem para ver aonde foi a marca da só direito porque eu estiquei a solda aí essa parte aqui é aço essa parte aqui é ferro ficou original ela tem emenda mas tá cortando igual no original vinho até o mundo que não dá pra ver aço aí tem o nome aqui mas não dá pra ver mais não porque tava muito ferrujado eu tirei aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui não. Essa aqui na verdade. Eu estava cortando ela. Essa enxada está inteira, mas isso aqui foi soldado. O pessoal soldou um taco de chapa comum nela. Ficou um serviço bem feito, bonito mesmo, mas não pegava tempero. É um taco de material. Depois foi que eu vi que ela é soldada aqui. É um material ruim de tempero demais. Aí eu vou estar colocando esse material aqui que é melhor de tempero. Assim, agora é a hora de eu soldar esse daqui. Eu vou estar soldando ela aqui. Agora você vê que aqui, essa enxada aqui, essa parte aqui é mais fina, essa aqui é mais fina do que aqui em cima. Aí o que a pessoa faz para aumentar essa largura aqui na enxada? Você dá um cordãozinho de solda aqui, pertinho. Pode dar um cordão de solda descendo de um lado e de outro. Aí ela fica, fica melhor. Quando você bater, ela estica para cá, porque aqui não tem material para você esticar não. Mas se você, se você não, não fizer assim, não dá certo não. Olha que ele chegou ali, o amigo Davi. Davi da bomba. Tá bom, Davi? Tá bom todo. Estamos aqui fazendo umas enxadinhas, Davi. E é o certo. Trabalhando que é para tomar fogo no dia e no domingo, né? É, que lindo. Pois é, pessoal, eu vou soldar e vocês já vão estar vendo aí na sequência. Sim, aqui é a hora que eu vou começar a soldar, que eu expliquei a vocês. Aí, ó. Se você quiser dar uma enxada, se a chapinha estiver muito fina, você só dá um pontinho de solda aqui, ó. Você dá um cordãozinho de solda, puxa a chapa, bate ela, ela estira. A solda baixa também. Aí fica essa esquinazinha mais grossinha. E com a esquina mais grossinha e dá um acabamento mais bonitinho também na enxada. Aqui eu vou estar soldando, pessoal, com a MIG. A MIG 250 DM da Smart. Ela está em 100 amperes, né? Eu botei a amperagem em 100 amperes. A tensão, a voltagem ali, aí, 21.1. E vamos estar soldando aqui esse material. Fiquem olhando aí que daqui a pouco a gente já vai estar no procedimento de, depois desse, vamos temperar ela ali. Bater e temperar. Bater e temperar. Bater e temperar. Vamos lá. 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 Com a soldinha que eu dei aqui, eu bati, ela se jogou um pouquinho mais para cá. Aí depois a gente vai cortar aqui, tá pronto. Aí eu vou amassando a solda. Vou amassando. Praticamente quando terminar você não vê a solda. Agora eu vou aquecer esse lado. Taca de pau. Vamos lá. 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 Olha, ó. Ela vai se empinar toda. O material aqui é muito fino. E muito duro. Olha, ó. Olha, ó. Está parecendo uma cobra. Cheia de curva. Para essas histórias de triunfo aqui. Aí, ó. Vamos dar o revendimento. Deixa a gente bater aqui em cima e quebra. Esse aço é muito duro. Eu faço de duas formas. Eu aqueço lá e eu conheço se está na temperatura certa que não bate. Se eu não fizer o efeito de mola com muita força, está bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí a gente pega o esquadro e aumenta. Aumenta não, diminui né. Corta um pouquinho aqui. Corta um pouco de um lado. E outro pouco do outro. E aí E aí Agora vamos pro acabamento. E aí Ó, aqui praticamente você não consegue ver mais a solda. Ó, direito. Fica com os pontinhos assim, mas isso aí é besteira. A ferramenta aqui já tinha ferro. Aqui só também. Um buraquinho a mais, um buraquinho a menos. Não vai fazer muita diferença não. Aqui ó, onde eu estiquei a solda. Aí fica uma inchada ó. Quando eu terminar fica parecendo que não foi emendada. Estão vendo aí como é o detalhe, ó. Estão vendo aí como é o detalhe, ó. Estão vendo aí como é o detalhe, ó. Esse lado de cá, ó. Você quando fizer o acabamento aqui, a pessoa parece nem ter sido emendada a ela. Se você quiser fazer um acabamento bem, de direitinho. Quando eu terminar aqui, vocês vão ver. Fica olhando aí. Fica olhando aí. Fica olhando aí. Aí muito vai dizer que é porque a minha lima tá... Tá cega. Tá certo que não tá nova, mas não, mas ó. Isso aqui foi alumínio que eu cortei. Mas a onde não foi temperada, ó. Olha a diferença. Ela passa ruendo. Já onde foi... O tempero dela ficou na medida. Nem dura demais. Vou considera de mais quebra. Que nem mole. Porque se mole, enverra. E ó. Ficou bem mais firme do que o de facão. Certo que dá mais trabalho também. Mas... No final fica um serviço melhor também. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, pessoal. É... E quisessem estar vendo os outros vídeos que a gente fez. Essa aqui é aquelas outras que eu fiz sem acabamento. Não tem acabamento ainda. Essa daqui. Foi da outra. Uma... Já teve umas que eu já vendi. Já passei ela no dinheiro. Já tô com o dinheiro no bolso. Antes de terminar, já vendi ela. Aí, ó. Ficou boa toda. Essa daqui tem um defeitinho aqui no olho. Mas isso aqui é besteira. Dá pra trabalhar bastante tempo aí. Se gostaram aí do vídeo, pessoal. Deixa o like. Se não for inscrito, não se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Se Deus quiser. E aí